Oi gente, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez hoje eu quero falar para vocês um pouco de uma árvore muito conhecida na minha região chama-se juazeiro ou juá então eu quero falar do juá e os seus benefícios espero que vocês gostarem se inscrevam no meu canal, compartilhem, curtam isso será muito importante para o meu trabalho então, o juazeiro é um árvore nativo predominante na região nordeste do Brasil encontrado principalmente em áreas secas de clima semiárido como capinga no sertão e no agreste a árvore é conhecida por diversos nomes sendo os mais difundidos juazeiro e juá trata-se de uma folha persistente capaz de resistir a escassa umidade do subsolo onde ocorre naturalmente raramente em situações extremas de seca pode perder folhagem e até caírem completamente a água de juazeiro atinge uma altura entre 5 e 15 metros uma copa grande e densa carregada de folhas suas folhas tem consistência também para nós possui coloração amarela as verdes esverdeada né para você ver que ela é um verde mas é um verde amarelado que ela é um verde medindo aproximadamente 5 centímetros Produz um fruto pequeno Amarelado e redondo De cerca de 3 cm Vou ver se eu encontro aqui Alguns Olha aqui Tem 2 Estão pequeninhos Ainda né Mas eles chegam a 3 cm Mais ou menos Né E esses frutos Eles São comestíveis Tanto por seres humanos Como por pássaros Sendo uma planta nativa da região do Brasil O lazer é muito pouco conhecido Estudado no exterior E também essa árvore tem muitos benefícios Quero falar alguns benefícios Pra vocês Ficarem sabendo Juazeiro Juazeiro é principalmente Usado como produto Para o engenheiro pessoal Uma decocção Cozimento De suas Entre cascas E folhas São utilizadas São utilizadas Para lavar os cabelos Para combater casca Caspa Aliás Piolhos Piolhos Seborreia Feridas E também como tônico capilar O gargarejo Dessa decocção É utilizada para combater Gengivite Vocês podem ver A casca E aqui O ente casca Estão vendo aí Um pó obtido Dessa ente casca É utilizado como pasta Para a limpeza dos dentes Estudos farmacológicos Apontam que o juazeiro Pode ser mais eficaz Do que os cremes dentais Os cremes Industrializados No combate A placa dental Recentemente Diversos produtos De higiene Estética Industrializado Vem incluindo O juazeiro Na composição De seus produtos Em geral Indicado Indicado como Rasca de juá Hoje em dia Vários produtos De higiene São feitos Mas tem A composição Do juá O fruto do juazeiro É rico em vitamina C Sendo muito apreciado Pela população Por locais O juazeiro Existe O juazeiro O juazeiro cresce nativamente Já que é uma das poucas plantas Que persiste em climas extremos A decocção De suente de casca Também é consumida Via oral Para tratamento De febres E problemas Grásticos Então Por hoje Foi só Espero que vocês gostem Curtam Compartilhem Se inscrevam No meu canal Isso é muito importante Para o meu trabalho Tchau E até a próxima